A cantora gospel Ana Paula Valadão, líder do Diante do Trono, virou alvo de uma investigação do Ministério Público Federal por declarações consideradas homofóbicas ditas durante o Congresso Diante do Trono de 2016, que foi transmitido ao vivo pelo Youtube. A informação da abertura do inquérito foi antecipado nesta terça-feira pela coluna de Laura Jardim no Jornal Globo. Durante o Congresso Diante do Trono de 2016, cujo tema foi Assim na Terra como no Céu, Ana Paula Valadão estava em um bate-papo com o cantor gospel Azaf Borba, que contava uma história dele com um amigo, a quem chamou de companheiro. Ao ouvir essa descrição, Ana Paula chamou a atenção de Azaf e disse que precisava esclarecer para o público o termo companheiro, para não dar a impressão que ele estava se referindo a um namorado, já que o termo companheiro é bastante utilizado para designar pessoas LGBT que se relacionam. Em seguida veio a fala considerada homofóbica. Ouça a partir de agora. Gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E é assim que nós criamos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo não. E a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. Glória ao Senhor. É assim? Louvado a Deus. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Na portaria que abre o inquérito, o Ministério Público Federal diz que a situação, na forma em que foi narrada pela cantora gospel, caracteriza-se como discurso de ódio, restando ao Estado, segundo a entidade, o dever de proteger as vítimas e responsabilizar os infratores, de maneira que essa atuação é ainda mais necessária, segundo o órgão, no atual cenário brasileiro, em que a homofobia se encontra tão presente e multiplicam-se casos de ódio e de intolerância. Por meio de nota emitida quando o vídeo veio à tona, há três meses, a Aliança Nacional LGBTI+, afirmou que a cantora gospel Ana Paula Valadão fez um discurso absurdo e odioso. A entidade disse, em nota, que a fala da cantora gospel extrapolou a liberdade religiosa e de expressão, e tornou-se um discurso fanático e amplamente desproposital, com consequências potencialmente desastrosas, principalmente para quem a segue. Desde que o vídeo foi alvo de críticas nas redes sociais, e até agora com a instauração do inquérito pelo MPF, Ana Paula Valadão decidiu não se manifestar sobre o assunto. Esta não é a primeira vez que a líder dos diantes do trono se envolve em declarações consideradas odiosas ao público LGBT+. Em maio de 2016, meses após o congresso no qual foi dita a declaração que agora está sendo investigada pelo MPF, a cantora gospel também usou suas redes sociais para criticar uma campanha das lojas C&A de roupas sem gênero. Ela afirmou na época que a marca deveria ser boicotada por promover o que chamou de ideologia de gênero, mas o tiro saiu pela culatra. A cantora foi cancelada na internet e precisou suspender suas redes sociais para amenizar os danos à sua imagem e ao ministério que ecoam até os dias de hoje. Quer ficar por dentro de mais assuntos do meio gospel? Basta se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações.